7 dias em Cabo Frio pagando só 280 reais. O aluguel econômico vai te dar um presentão de 7 dias em Cabo Frio pagando esse valor inacreditável para o período de 19 a 26 de fevereiro. Isso mesmo! O valor normal dessa estadia é de 630 reais, mas você só vai pagar 280. Porque o descontão de 350 reais é um presente do aluguel econômico para você curtir muito esses 7 dias em Cabo Frio. Mas para pagar esse valor inacreditável você precisa ir até o site e ser um dos primeiros a fazer sua reserva usando o nosso cupom de desconto. Se você perder essa chance não terá outra. Então vai pro site agora garantir sua reserva.